Bem-vindo, eu sou o Waka, e galera, bem-vindos a Astellia, o novo MMO que acabou de sair no Steam, vou deixar o link aqui na descrição, não é dos mais baratos, se não me engano, ele custa 30 dólares para você jogar, eu não tenho certeza se é 30 dólares a cada 30 dias, ou se é 30 dólares e você joga para sempre, tem que dar uma olhada lá galera, mas o fato é, é um MMO desenvolvido pela Studio 8, a Barons EA aqui está distribuindo, muito obrigado por eles terem disponibilizado aqui para mim, e eu quero mostrar para vocês galera, é um MMO que ele me traz uma certa nostalgia, há muito tempo atrás eu joguei um MMO que chamava Risk Your Life, esse aqui é um pouquinho diferente, mas ele me traz alguns aspectos lá do Risk Your Life, que me lembra um pouquinho do Risk Your Life, O jogo é muito bem ambientado, a história do jogo é bem simples e bem legal, basicamente caiu uma era de escuridão nos mundos, e uma pessoa foi abençoada com magia, com poder e tal, essa pessoa saiu limpando o mundo da magia negra, dessa corrupção e tudo mais, que os demônios tinham lançado na terra, sobre os humanos, e quando ela estava terminando de limpar tudo, o rei da época, ele já estava corrompido e ele acabou meio que tramando contra ela e depois condenando ela a pena de morte e tudo mais, essa menina na hora que ela vai morrer, é uma menina tá, na hora que ela vai morrer, ela pega e libera um poder cruel assim, um poder de corrupção limitado assim, e fala que vai devolver toda a escuridão para a terra, mas eventualmente ela é presa nesse momento por outros magos muito poderosos e tal, e agora ela está voltando galera, basicamente é isso tá, essa é a história do jogo, vamos lá, deixa eu conectar no servidor, tiveram, hoje foi o dia de lançamento tá galera, tiveram várias pessoas reclamando tá, sobre lag, e de fato o servidor não está rodando liso, mas a gente tem que lembrar que é dia do lançamento, só do fato de eu estar clicando e conseguindo conectar e tudo mais, eu acho que isso já é muita coisa, eu vou criar um novo personagem aqui, você tem o Warrior, você tem aqui as ações dele tá, o Warrior parece ser bem legal, bem da hora tá, e aparentemente é uma classe bem fácil de jogar, Assassino parece ser extremamente divertido, tem Blink, tem Target Strike e tudo mais, parece que ele dá muito dano em um personagem só, eu deveria tentar Assassino, mas como normal, tem um Scholar aqui que é meio que o curandeiro da coisa né, ele tá buff, tira debuff, etc, como na maioria das vezes galera, vocês curtem, ai dá pra jogar com female, Assassino female, ok, como na maioria das vezes, pra você testar um MMO, pra você ver mais ou menos a qualidade gráfica dele, as coisas, você joga com o Mage, eu vou criar um Mage aqui pra gente, é isso tá, vamos selecionar a classe, galera, em questão de customização, você não tem muita coisa tá, você tem algumas coisas aqui, interação com as outras pessoas, poses de batalha que você faz, algumas poses aqui e tal, e algum set básicozinho aqui né, eu vou com, eu vou com esse aqui, aliás, cadê, primeiro deixa eu ativar o hatch aqui, é, eu vou com esse aqui porque eu achei ele da hora tá, vamos setar a aparência agora, é, ok, eu pulei a parte de setar a aparência, ainda pode mexer um pouquinho no rosto, mexer um pouquinho no corpo, coisas desse tipo, mas vamos com esse, com esse, com essa aparência aqui, e é isso, a aparência de fogo, eu serei o Aka jogando, ok, let's do it, vamos com o Aka aqui então galera, e eu vou mostrar pra vocês, tutorial, base control, cenário, script tutorial, eu quero ver o tutorial, eu quero ver o tutorial porque é justamente essa introdução ao jogo que eu quero mostrar pra vocês, o load aqui é um pouquinho demorado, eu vou fazer um corte e já volto galera, Ok, load terminado, vamos lá, calma, hello there, ok, jogou um pouquinho pesado galera, eu confesso, tá, achei ele um pouquinho pesado, mas olha só, olha que legal a história, tá, esse é um espírito antigo, tá, sei lá, um espírito estelar, né, assim, depois a gente vai entender, Ah, uma coisa que eu não comentei, esse jogo tem summons galera, é, não é bem exatamente igual dos Final Fantasy, mas você consegue summonar seres, por exemplo, essa menininha, eu vou conseguir summonar ela depois, pra ela lutar junto comigo, é bem legal, achei essa pegada bem legal do jogo, porque ela tá olhando lá, né, o que que tá acontecendo naquele lugar e tal, e é isso, aqui é o vilarejo inicial, né, lembrando que isso aqui faz parte do tutorial galera, se você não quiser jogar essa parte, você não precisa jogar, tá, mas eu vou mostrar pra vocês, porque isso aqui faz parte da história, eu acho que dá uma bela introdução ao que que é o jogo, tá, os personagens sou eu, tô ali, né, olhando, olhando uns livrinhos e tal, toda, qual que é essa, toda essa bagunça, eu estou treinando, ficando mais forte, como a Astle dos, como a Astle faz, perdão galera, tá ali tendo uma bagunça, uma interação e tal, ok, fiquem quietos, perfeito, ok, então, primeira coisa, a primeira impressão, quando eu entrei dentro do jogo, eu achei a interface muito clean, comparado com a interface que você tem em vários MMOs hoje em dia, galera, pelo amor de Deus, interface hoje em dia tem que ser o mínimo para o MMO, tá, eu achei a interface bem bonita, bem bonita, controles são padrões, tá, não tem muito, muito segredo, WSD para andar, pular, você tem o mouse aqui que você consegue clicar nas coisas, tudo mais, vamos conversar com a Feia aqui, vou clicar com o botão direito em cima dela, vem para essa telinha de diálogo, também achei interessante, se não me engano, isso aqui é um elemento do, do BDO, né, se não me engano é, ok, deixa eu conversar com ela aqui, eu estou apertando o F para continuar a fala, vamos aceitar a missão, ela mandou eu encontrar com o Soviere agora, tá vendo, mecânica legal desse MMO, galera, você não precisa abrir o mapa e ver onde é, ai meu Deus, como que eu vou chegar lá e tal, não, você clica aqui, ó, você clica ali, seu personagem vai para o lugar onde ele tem que fazer a missão, galera, ninguém tem tempo mais para procurar onde são as missões, pelo amor de Deus, MMOs, implementem isso, tá, então eu cheguei aqui no Soviere, e agora eu vou conversar com ele, o Soviere ele está me mandando obter a gear aqui na barraca, eu já sei onde está, deixa eu pegar minha gear, basicamente eu vou pegar um staffzinho ali, olha só, agora ele está mandando abrir o inventório, o inventário, como todo MMO padrão, aperta aí, ele abre aqui, então eu peguei essa wand aqui, vamos colocar ela na mão, tem vários, várias divisões aqui no meu inventário, é isso, ok, e agora ele está pedindo para que eu me aqueça, né, ele está pedindo para eu clicar aqui, não, ele está pedindo para eu clicar duas vezes no botão de andar, porque daí eu faço uma espécie de esquiva assim, tá vendo, galera, então sim, esse jogo tem esquiva, tá, agora o que você está pedindo, ah, ele está pedindo para eu dar lock nesse, nesse cara aqui, vamos lá tentar bater nele, perfeito, bati, agora ele está pedindo para eu abrir minha aba de skills, assim como o pé do personagem, tá, ah, será que dá para aumentar? Será que dá para aumentar? Será que dá para aumentar? Será que eu posso aumentar meu intelecto? Ainda não, eu confesso que eu não testei, ah, K para skills, está bem padrão de MMOs, ele está pedindo para eu arrastar meu Firebolt para cá, tá, essas coisas eu posso usar aqui, ó, não, né, estou pedindo para eu arrastar um Firebolt aqui, Fireball, perdão, perdão, Fireball e Firebolt são bem diferentes, ok, fiz essa parte, chegou os outros bichinhos lá para me ajudar a treinar, né, fazendo aquela velha e boa bagunça, hello there, hello there, hello there, perfeito, inimigos derrubados com sucesso, ok, ah, deixa eu olhar, eu quero, eu realmente quero ver se eu consigo colocar, ah, eu consigo colocar o Lightning Bolt e o Ice Strike, isso aqui são bons ataques, perfeito, ok, ah, ah, e deixa eu tirar isso aqui, isso aqui não é necessário, né, fala sério, ninguém ataca de meixo, né, se você está atacando de meixo, você está fazendo errado, e agora eu tenho que ir lá no Born para pegar o Skate Crown, só que quando eu chego aqui, olha só o que acontece, galera, estou chegando ali de boa, né, um dia tranquilo, para poder treinar, um dia sossegado, como qualquer outro, estou aqui na minha vila de treino, só que olha só, os demônios começam a invadir o lugar, galera, vazão dos demônios, perfeito, ah, aqui é um pouquinho lag essa parte da Quest, porque eu ainda estou pedindo para eu trazer isso aqui, mas agora eles estão batendo um papo aqui, eu acho que depois que eles batem um papo, a coisa vai acontecer, né, cheguei aqui, e aí, ok, ah, agora ele está falando para eu dar um duplo clique no cavalo, para eu poder montar ele, tá, vamos clicar aqui, interagir com o cavalo, peguei ele, veio para a minha bag, vamos dizer assim, eu venho e clico aqui, e clico nele, para eu poder interagir com o cavalo, ok, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, perfeito, e vamos lá onde nós temos que ir de cavalo agora, sim, existem montarias nesse jogo, até agora eu só vi cavalos, galera, eu não sei se tem outro tipo de montaria, tá, provavelmente tem, provavelmente tem, é normal de MMOs, né, a água do jogo é bem bonita, né, olha lá, ela caindo ali, bem bonito, o gráfico do jogo é bem legal, né, é muito bem feito, ok, esse blur no fundo, técnica já conhecida, mas, que deixa o jogo bem bonito, tem, minha irmãzinha, sendo trazida para um soldado, e adivinha o que vai acontecendo, obviamente vai aparecer um demônio para matá-la, obviamente, como, como todo bom MMO ou guarda é frango, e o cara não consegue segurar nada, galera, isso me lembra alguns invas... bom, histórias, 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 quando eu jogava o WoW invadido há muito tempo atrás, quando você invadia cidades e deixava cidades inutilizadas, galera, essa parte é legal, essa parte é muito legal, aquele estalo no ser estelar, e acontece o que é o principal do WoW, que é o Awakening, Awakening, é o despertar, a força mesmo, galera, a força mesmo, galera, a força mesmo, galera, e a estela do clockwork que torna o Roda da Fortuna, ela gira a Roda da Fortuna, na Roda da Fortuna, não a 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 Roda da Fortuna, é o tempo para a sua resposta. Agora é hora dela de despertar É bem bonito O gráfico É o melhor gráfico que eu já vi nos últimos tempos É um gráfico bem bonito pra mim Olha isso, é bem bonito Não dá pra falar que não é Aí ela mesmo para o monstro Para o demônio ali E agora galera, a partir desse momento Eu consigo invocar Vou abrir a enciclopédia aqui Vou arrastar ela pra cá E agora galera Eu consigo invocar A minha parceira aqui A Ruta Agora ela luta por mim Vai lá Ruta Ok, deu um evade aqui Vou caçar uma fireball Um raizão na cara E um negócio de gelo E é isso Eu vou morrer? É, thank you Então agora ela meio que luta por mim Faz uma frente ali e tal Ela tem uma magia de escape Bem interessante Tem a Fe que é outra maguinha Não, a Fe é minha irmã na verdade Quase que eu Quase que eu passei por cima Ninguém se interessa por essa Conversa com eles Os demônios estão aparecendo Estão parando E agora eu tenho que parar Os demônios de alguma forma Vamos montar aqui Ok Vamos lá Vamos pra onde nós temos que ir agora Nós temos que ir pro centro Onde está dando spawn nos demônios Basicamente isso Ok, cheguei aqui Uma demôniazinha veio pra cima de mim Vamos parar ela, né? Ah, ela me paralisou Só pra me ensinar a usar O... Deixa eu... Ei Acabou a ver Por que é tão difícil assim? O inimigo está localizado ali Ah, tá Simplesmente não estava deixando eu usar Porque eu tinha que clicar Primeiro no inimigo Simplesmente coisa do tutorial Ok? Daí event Consegui da event Tá caçando Fireball Aqui até derrubar ela Perfeito Ok Nesse início você não tem dificuldade nenhuma Galera Porque é o tutorial, né? Já deixei isso explícito pra vocês Daqui a pouco que a coisa muda Mas eu quero muito mostrar isso aqui Porque vai mostrar o que está acontecendo Na história, tá? Com aquela introdução que eu dei lá no início Se você não passou pra frente E pegou a introdução da história do jogo aqui Ganhei outro bichinho O Sirius, tá vendo? Ele é... Ele é um healer, tá? Ele é um healer Ah... Eu quero... Eu quero que você me cure Me cure aí Ah, eu não quero me curar Whatever Ah... Dá uma sensação de jogar no Shadow of the Colossus Coisas desse tipo É... Bem legal mesmo Fiquei impressionado Ok? Mais historinha? Essa é a menina que eu estava falando Que foi possuída O poder dela é a Jill Quando ela é possuída Ela vai falar que vai trazer Ah... Como é que era? O gel do... Não, melhor Foda-se Ops, sorry Por favor, YouTube Não me desmanotize Obviamente Ela sumona um demoniozinho Aqui pra cima da gente Ok, vamos parar Esse demonio aqui Oh God Oh God Ok Ah, ainda me pegou Como? Eu tenho que Ficar de olho Na vida desses sumons Aqui Que eu não quero perder eles Usar várias bolas de fogo Aqui Sem muitas dificuldades Por enquanto Não tem nada Que eu tenha que desviar Eu tenho a impressão Que essa magia Que ela dá dano em área Confesso que eu ainda não olhei Eles tankaram lá pra mim Consegui bater nelas Consegui derrubar um monstro Perdão Esse demonio É um pouquinho maior Que os outros Mas agora fica exaurido Obviamente minha mestra salvadora Assim Mocê fica muito bem Sim Aqui Não podem pegar Esse… Não pode pegar Você vai guardar Esse filho? Você fez exatamente a mesma coisa então E sua proteção se tornou a ser valiosa Não tem necessidade de mais tempo com você Eu vou pegar essa peça É muito bonito a CG Só da CG ser feita dentro da engine do jogo E o jogo ser exatamente igual a CG Você já tem que dar parabéns para o jogo É um jogo que roda liso Ele é pesado Não estou falando que ele não exige com seus gráficos Mas ele roda liso Ele não roda travando Você não tem aqueles lags Aquelas coisas nada a ver Pelo menos até agora eu não tive E eu estou jogando com o gráfico quase no máximo E meu computador é antigo Mas este é o fim Eu vou colocar um fim para nossa longa história Mir O que agora? Você tem alguma coisa para dizer? Em um dia Eu espero que possamos clearar essa desentendimento Shanna Justa morre Eu não contava com as tuças da Santa O que é isso? Hello there Prisão Arcana Oh Você deve ter sido exaustivo Está bem Cella Minha irmã está bem Estrada 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 E a galera está tentando revidar Digamos que não está a coisa mais fácil do mundo Certo? Então agora galera, nossa missão Tem várias coisas que a gente tem que fazer aqui Basicamente a gente tem que parar aquele golem Se você gostou do jogo Já deixa aquele like, deixa aí nos comentários Para a gente continuar, que eu posso mostrar Essa primeira missão aqui Depois que você sai do tutorial Para vocês galera, tá? Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostou Qual é a sua impressão sobre o jogo Se você jogaria esse jogo E qualquer coisa galera, é isso Estou lá no Discord, chama lá Que nós podemos bater um papo de repente Até jogar a série junto Galera, muito obrigado por ter me assistido Espero vê-los no próximo episódio Dessa série É difícil falar E é isso, aquele abraço do Aki Até mais, tchau, tchau